Música Levei as crianças pra praia. Elas gostaram tanto. Tem mar, areia, o sol, aquele vento gostoso batendo na gente, levando os barcos e ajudando as ondas. Então eu li O Filho do Vento. Vem cá, galera, vem cá. Música Pessoal, vocês sabem onde fica a África? Não. A África fica lá do outro lado desse mar. E vocês sabiam que os nossos antepassados africanos foram trazidos em navios através desse mar? Vocês sabem como é que os navios faziam pra navegar? Não. Eles usavam a força dos ventos. Música O Rogério de Andrade Barbosa disse que acorda bem cedo. É que ele gosta de escrever seus livros pela manhã. Para começar a escrever um livro, ele precisa de uma ideia. As ideias podem vir de qualquer lugar. Quando ele tem uma ideia, junta as informações e começa a escrever. Às vezes, ele escreve o dia inteiro. E quando o livro fica pronto, ele ganha desenhos lindos. E a gente pode descobrir as histórias que estão dentro dele. Este aqui já está pronto. Vamos ler? O Filho do Vento, de Rogério Andrade Barbosa. Ilustrações, graça Lima. Música Era a temporada das ventanias, quando o vento os une e rodopia ao redor das montanhas e vales distantes no interior da África. Há muito tempo, disse a mãe, procurando distrair as duas crianças sentadas ao seu lado. O sol, a lua, as estrelas, os animais e as plantas eram nossos irmãos. Até as árvores? Perguntou Dabé, elevando a voz, de modo que o zoar do vendaval não impedisse a mulher de ouvi-lo. Sim, respondeu a mãe, plantas, homens, bichos e astros pertenciam à antiga raça. Todos faziam parte da natureza e tinham o direito de conviver em paz, uns ao lado dos outros. E o vento? Indagou Kauru, assustada com a força do temporal que balançava as frágeis paredes da cabana onde se abrigavam da fúria dos elementos. Ele também sempre fez parte da nossa vida, explicou a mãe. Os mais velhos dizem que quando alguém morre, seu último suspiro vai reunir-se a um vento mais forte e poderoso para formar as nuvens do céu. A mulher parou de falar um instante, prestando atenção no silêncio que se instalara repentinamente. Vejam, observou. O vento sossegou. Notem seu sopro. Está tão calmo como se estivesse dormindo. Mas não se enganem. Quando fica zangado, assobia furioso igual a pouco, destruindo tudo o que encontra pela frente. O marido que permanecia calado num canto, ergueu-se e falou. Pronto. A tempestade passou. Já posso continuar a cerca de proteção contra a areia que o vento levanta. Resolveu abrindo a estreita porta da cabana, deixando entrar uma alufada de ar fresco. Assim que o pai saiu, a menina voltou-se para a mãe e pediu. Conte uma história. O nosso povo tem muitas lendas, disse a mulher, que passam de geração a geração. A que vão escutar, eu a ouvi quando era pequenina, como vocês, num dia semelhante ao de hoje. Guardem bem esta história, que é sobre o filho do vento. Assim, quando vocês crescerem, poderão contá-la a seus filhos e netos. Mãe Vento e seu filho moravam numa cabana isolada, no alto de uma grande montanha. O menino não tinha nenhum amigo para brincar, por isso passava os dias tristonho e solitário. Quando o vento soprava devagar, a única distração do garoto era observar os antílopes que vinham pastar nas encostas em torno da casa. Então, o filho do vento ficava bem quieto e assobiava baixinho para não espantar os animais. Porém, quando o vento rugia forte, os bichinhos fugiam aos saltos, procurando o abrigo entre os rochedos mais distantes, deixando-o novamente sozinho, sem ter com quem brincar. Um dia, o filho do vento avistou um menino da sua idade, subindo a montanha em busca de ovos de avestruz. A subiou, cheio de alegria, tentando chamar a atenção do rapazinho. Em seguida, o filho do vento pegou sua bola e saiu correndo, para jogar com alguém do seu tamanho, como sempre desejara fazer. Ei, Nakate! gritou. Segure! Avisou rolando a bola em direção ao surpreso menino. Nakate assustou-se ao ver um estranho garoto de cabelos eriçados com uma crista de um galo, chamando-o pelo nome. Não sabia que o desconhecido era o filho do vento, aquele que sopra em todas as regiões, rodopiando por paredões e cavernas repletas de pinturas milenares, que se enfia pelas frestas das portas e sibila pelos montes e campinas, insinuando-se por todos os lugares em que passa. E onde ele entra, escuta tudo atentamente, jamais se esquecendo do que ouviu. O vento leva nossos segredos, sabe tudo e conhece todas as pessoas. Quem é você? Perguntou Nakate, assim que segurou a bola. Como é que adivinhou o meu nome? Isso não posso revelar, respondeu o filho do vento, todo contente por ter encontrado um parceiro para se divertir. Jogue a bola, pediu. Está bem, disse Nakate, atirando-a de volta, desconhecendo o fato de que ninguém deve envolver-se com o filho do vento, pois isso pode ser muito perigoso. Os dois meninos riam e batiam palmas, enquanto rolavam a bola um para o outro. A pelota deslizava pela grama para frente e para trás, sem cessar. Pegue, gritava o filho do vento. Segure, respondia Nakate. A brincadeira só acabou quando mãe vento saiu de casa e chamou o filho para entrar. Nakate ficou prestando atenção para ver se descobria o nome do amiguinho, mas ouviu apenas um som igual ao murmúrio do vento das montanhas. Minha mãe está me chamando, disse o garoto de cabelos ouriçados, interrompendo o jogo. Venha brincar comigo amanhã, convidou todo animado. Combinado, prometeu Nakate. O filho do vento assobiou alegre e rodopiou o morro acima, sacudindo a cabeleira toda despenteada. Depois, zum, sumiu pela porta dentro. Nakate correu o mais depressa que pôde de volta para casa. Estava ansioso para contar à mãe sobre o misterioso encontro na montanha. Ela sabia de tudo e devia conhecer a família do menino que adivinhara o seu nome. Mamãe, mamãe! Gritou, chispando para o interior da cabana. Eu preciso descobrir o nome de um garoto. A mulher, antes de responder, abraçou o filho carinhosamente. Primeiro acalme-se. Recupere o fôlego, disse ela. De quem você está falando? O menino que mora no alto da montanha. Como ele sabe o meu nome? Vocês nunca tinham se encontrado antes? Não. Foi a primeira vez. Eu também queria saber como ele se chamava, mas o garoto de cabelos ouriçados disse que não podia me dizer. O rosto da mãe ficou sério de repente. Com um ar preocupado, resmungou. Agora não posso lhe dar uma resposta. Você tem de esperar o seu pai acabar de construir a cerca de proteção contra o vento. Só depois disso é que poderei revelar o segredo. No próximo bloco, a história do filho do vento continua. E vamos descobrir o que acontece quando Nakate fica conhecendo o nome de seu amigo. irmã-a, filha. Leio do vento해�ANNA E beholde seu stronger o vento, que eu acho que tem de esperar o minuto. Bcom do vento. Cuidado no vento. Então, можно trabalhar com um ano que eu acorde. Um ano que eu aproveite. Vamos saber mais passar sobre o seu announcements. Abreza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como das outras vezes, Nakate prestava atenção para ver se descobria o nome do companheiro na hora em que a mãe do menino vinha chamá-lo. Mas como sempre, ouvia o mesmo doce e suave murmúrio. Por que só consigo escutar o barulho do vento? Perguntava a si mesmo o decepcionado Nakate. Por mais atento que ficasse, escutava apenas um som parecido com o do vento. Durante as tardes, Nakate ajudava o pai a construir a cerca feita de paus e gravetos. O menino trabalhava duro, torcendo para o tapume ficar pronto o mais rápido possível. Estamos quase terminando, disse o pai suando sob o sol forte. Depois poderemos capturar alguns antílopes e prendê-los no cercado. O tempo está calmo, falou consultando o céu. E logo os animais virão pastar perto da nossa cabana. Satisfeito, Nakate foi avisar a mãe. Veja, mostrou o menino apontando para o cercado semipronto. Você já pode revelar o nome do meu amigo. A mulher, depois de lançar um olhar para a cerca de proteção da casa, respondeu em voz baixa. O seu colega de brincadeiras é o filho do vento. Do vento? Sim, confirmou a mãe. Você tem de me prometer que não contará o nome dele para ninguém antes do cercado ficar totalmente arrumado. Prometo. Por favor, como é que ele se chama? Implorou Nakate, não aguentando mais a demora para decifrar o mistério. Você precisa jurar outra coisa também, disse ela retardando a resposta final. Assim que o segredo for desvendado, o filho do vento ficará tão surpreso que talvez desabe e role no chão. Se ele cair, o vento começará a soprar muito forte. Então, trate de fugir o mais ligeiro que puder, pois o vento pode se rebelar. Entendeu? Entendi. Preste bem atenção. Sussurrou a mulher olhando para os lados, com medo de que alguém pudesse estar escutando. O menino tem dois nomes. O primeiro é... E o segundo é... O nome completo do cabelo arrepiado é... Exclamou Nakate. Era o som que eu escutava todas as vezes em que a mãe do meu amigo vinha chamá-lo. Eu pensava que era só um barulho do vento. Agora eu entendo, porque os dois sempre saíam rodopiando em meio a um redemoinho de poeira. E foi assim que Nakate ficou sabendo que o estranho menino de cabelos espetados, igual a um porco espinho, se chamava... Filho do poderoso vento, senhor do ar e das tempestades. No outro dia, Nakate foi correndo brincar com o amigo, mal esperando a hora de revelar o segredo. O filho do vento, tão logo avistou o garotinho se aproximando, zuniu para fora da cabana com o inseparável brinquedo nas mãos. Ei, Nakate! Pegue! Avisou alegre como sempre. Nakate segurou a bola e, antes de devolvê-la, pensou na promessa que havia feito a mãe. Ali do alto, dava para ver a sua cabana, bem ao pé da montanha. O pai cuidadoso caprichava nos últimos retoques da cerca. Por isso, ele tinha que aguardar mais um pouco. Ei, amigo! Aí vai a bola de novo! Gritou, rolando-a de volta. A bola girava para cima e para baixo, sem parar. Toda vez que Nakate olhava disfarçadamente por cima do ombro, via o pai trabalhando. Ei, amigo! Ande logo! Reclamava o filho do vento. Nakate, sempre que recebia a bola, demorava um pouquinho para devolvê-la, de modo que pudesse ver o que estava acontecendo lá embaixo. Aí vai! Repetia ao perceber que o pai ainda se esmerava nos acabamentos. À medida que o tempo passava, Nakate ia ficando cada vez mais nervoso. Só sossegou quando finalmente avistou o pai sentado à porta da cabana, contemplando o trabalho que levara tantos dias para terminar. Nakate, então, pegou a bola e devolveu ao companheiro de brincadeiras, como havia feito durante tantas e tantas vezes. Aí vai a bola! Segure! Berrou Nakate com toda a força de seus pulmões. O filho do vento levou um susto enorme quando ouviu Nakate pronunciar o seu nome. No mesmo instante, começou a balançar para frente e para trás, como uma árvore açoitada por uma tempestade. Nakate nem esperou para ver o que ia acontecer. Não tinha se esquecido dos conselhos da mãe, por isso tratou de fugir dali. A bola bateu no joelho do trêmulo filho do vento, desequilibrando-o, e ele desabou no chão fazendo um barulho apavorante. Parecia que estava brincando de plantar bananeira com a cara enfiada na poeira, ao mesmo tempo em que agitava as pernas freneticamente. Nakate só parou de correr na hora em que ouviu o estrondo. Olhando para trás, percebeu o filho do vento debatendo-se desesperadamente de cabeça para baixo. Quanto mais ele esperneava, mais as forças da natureza se rebelavam. Ventos, ventanias e vendavais acorriam ao seu chamado, numa zoeira infernal. Emitia um som assustador, estremecendo a terra e o ar. Turbilhões, tornados, redemoinhos e furacões acudiam ao seu apelo. O filho do vento finalmente conseguiu ficar de joelhos. Agarrando uma grande quantidade de ar, enrolou-a fazendo uma enorme bola, e muito agitado, soprou-a em direção a Nakate. Ei, amigo, aí vai um novo brinquedo! Anunciou, lançando a imensa bola que acabara de fazer pela ladeira abaixo, em perseguição ao fugitivo. A gigantesca esfera transparente não parava de inflar, enquanto descia os montes e polinas no encalço do menino. Nakate sabia que não podia deixar a bola alcançá-lo, pois não teria força para rebatê-la. Horrorizado, sentia o balão se aproximando cada vez mais, como se fosse um bafo quente de um animal selvagem. Então, ele correu de verdade como nunca tinha corrido antes em sua vida. Correu mais rápido que o vento, até atingir a cabana dos pais. Esbaforido, ainda teve o cuidado de fechar a portinhola do cercado, antes de refugiar-se no interior da morada. Logo depois, a bola de vento jogou-se contra a cerca, rodopiando furiosamente em volta dela, em busca de uma brecha. Enquanto isso, longe dali, continuava a rolar pelo chão, agitando-se e gritando sem parar. Sentia um prazer enorme ao ver o vendaval que tinha conseguido desencadear. Contente, prosseguiu rolando e esperneando, chutando o ar escuro, divertindo-se com a violência dos tornados. Os ventos varriam a montanha impiedosamente. Redemunhavam e avançavam pelo mato e pelas árvores, sacudindo as cabanas e apugentando os animais. Tentou se levantar, mas levou outra queda, estremecendo o ar impregnado de poeira. Mãe vento, alertada pela barulheira, percebeu que o filho tinha caído. Desesperada, saiu pela porta fora gritando, Levante-se! Levante-se! O filho do vento remexia-se no solo, uivando de alegria. A confusão era tanta que não conseguia escutar nada. A mãe aproximou-se do filho, agarrou-o e levantou-o com força. Na mesma hora, a fúria do vento cessou e, aos poucos, o céu foi ficando limpo novamente. Logo, tudo voltou ao normal e os antílopes puderam pastar em paz. Agora já sabem, disse a mulher para as crianças assim que acabou de contar a história. Vocês podem correr e brincar com o vento, mas nunca pronunciem o nome dele. Isso deve ser guardado como um segredo. Advertiu, enquanto uma brisa murmurava, ao redor da cabana. O filho do vento tinha um nome muito especial. E vocês? Tem um outro nome, algum apelido que o seu pai ou sua mãe usam? Fala, pode falar, Taone. Minha mãe tem uma... Minha mãe põe o apelido em mim e eu põe o meu. Qual é o seu apelido? Meu apelido, minha mãe chama de Tatá e Tutuca. Meu apelido é Sagás. Sagás? Fala, qual é o seu? Machute. Qual é? O quê? Machute. Machute? O meu apelido é Chujuba. É? Mas me diz uma coisa, quem te chama de Chujuba? Seu pai ou sua mãe? É todo mundo da minha família. É? O apelido que minha mãe me chama, sempre, mas a irmã que também me chama, é Arthurzinho. É, Eric, você tem algum apelido? Tenho. Fala pra gente. Eu tenho pão de queijo. Pão de queijo, nem e queijo. E você, Eric? Eu não. Não tem nenhum apelido? Tem. Diz pra mim. Et. Qual? Et. Et. Olha, o meu nome é Vanessa. A minha mãe me chama de Sinha. A minha mãe me chama de Sinha. No livro Filho do Vento, os garotos se encontravam pra jogar bola. Agora eu quero ver a brincadeira que vocês conhecem com bola. Rei de bola. Pasquete. Bola aquática. Bola. Quem mais? Bola de praia. Futebol. Futebol. Bola. Ai. Ai. Ai, isso aí. Venha nos visitar no site www.futura.org.br Uma parceria Petrobras Cepir, Sidan, TV Globo, Canal Futura